E em Apudi, o Conselho Municipal de Saúde se reuniu para apresentar os resultados de uma pesquisa. Ela traz sugestões de melhorias para o atendimento básico da população. O Conselho Municipal de Saúde de Apudi realizou a reunião de apresentação dos resultados da 6ª Conferência Municipal de Saúde, que foi realizada em abril deste ano, com um tema voltado para a garantia de direitos no SUS. Como explica o próprio presidente do Conselho, Jeanilson Gurgel. Esse ano, as conferências municipais e estaduais, que vai culminar com a Conferência Nacional de Saúde, ela veio numa retrospectiva de tentar voltar a garantir os direitos constitucionais à saúde. Quanto aos resultados apresentados na reunião, foram positivos, segundo o Conselho. Nós tivemos um dia muito produtivo, foi um dia todo de debate entre gestão, trabalhador e controle social e usuário. E aí, dividido em quatro eixos, cada eixo saiu com três propostas para a Conferência Estadual. O Conselho hoje é constituído por várias instituições do município. Por algumas delas, também foram apresentadas reivindicações para melhorias, como é o caso da APDA, onde a presidente, Nembora Martins, explica a importância dessas sugestões de melhorias. Deliberamos aqui as necessidades e mandamos sugestões para o secretário municipal de saúde, para que ele tome atitudes diante das denúncias e aí ele nos dá um retorno. No caso de hoje, nós trouxemos uma demanda o ano passado, que não foi resolvida. Então, as mães estiveram hoje presentes, deliberamos novamente, sugerimos ao secretário de saúde que remaneje a pessoa que estava na Secretaria de Saúde e que não está tratando bem os usuários. Outras instituições participam dessas discussões, como é o caso do Sindicato de Trabalhadores Rurais, representados hoje pela Gilvana Mota, que explica como ocorre esse debate. A gente participa efetivamente das reuniões do Conselho. A gente faz parte enquanto sociedade civil, representando os usuários do sistema único de saúde. É feita a cobrança, sugestões de melhorias nesse sentido? Com certeza. A gente sempre traz a demanda das comunidades rurais que participam das atividades e a gente colhe. Também há uma procura, eles nos procuram como representantes da instituição para trazer as demandas até o Conselho.